Fala galera, hoje a gente tá aqui no penalti, mais um dia de treino, tava dando aula até agora, e agora vamos dar umas voltinhas, a gente mexeu um pouco na moto, Marcão, a gente tá meio sem base das dois tempos, o Marcão manja muito, o Marcos Negrete, ele deu umas dicas pra ver se eu tava sentindo um pouco estranha a moto na semana passada, aí a gente mexeu um pouco na carburação, aí eu vou testar agora pra ver, e na semana passada também, no meu primeiro dia, muita gente assistiu o vídeo, e vi uma joelheira diferente, uma joelheira nova, que é essa da LIT, é a Z-Frame, eu fiquei bem surpreendido com a joelheira, muitas coisas me chamaram a atenção nela, essa proteção aqui, da patela, quase 100%, pra algum tomo, alguma coisa que bate diretamente no joelho, eu gostei bastante, ela vestiu muito bem o meu joelho, ela veio com algumas regulagens diferentes, tanto nessa espuminha aqui, interna, o meu joelho é muito fino, né, quem me conhece sabe que minha perna é fina, então eu pus a mais grossa que tem, e aqui vem aqui as opções, vocês veem aqui essa parte vermelha, por dentro você vê também aqui, ela, isso aqui ela vem com quatro opções, que é número 5 até o 20, aí isso vai mudar o quanto vai abrir a joelheira, que é esse pininho vermelho aqui, e pra você trocar ela, você tira esses dois alens, abre essa tampinha de alumínio aqui, que é bem resistente, e aí você troca, ela vem original com a 5, agora eu tô usando a 15, que você pode ver que ela tá até mais limitada agora, ela não tá abrindo tudo, cada um tem um gosto, né, então eu coloquei a 15, que ela tá um pouquinho mais limitada, ficou mais confortável pra mim, essa espuminha é muito resistente, e deu toda a diferença também no ajuste, pra ficar abrindo e fechando o velho, que depois que você acha a regulagem, ela tem um engate rápido aqui, é muito fácil, o pessoal puxa a trava, muito rápido, muito fácil de usar, eu gostei bastante, muito leve, nem parece que eu tô usando uma joelheira articulada, primeira vez que eu andei, nem tava estranhando, nem parecia que é uma joelheira nova, parecia que eu tava usando bastante tempo, e essa meinha também que vai, eu uso, coloco o meião primeiro, e essa meinha vem junto com a joelheira, e tem os lados, essa parte vai bem na patela aqui no meio do joelho, ela vem com um lado, tem o L e o R, que é o outro lado, o lado esquerdo, o lado direito, eu visto o meião, coloco essa meinha, coloco a joelheira em cima, e essa parte aqui que tem as duas pontas, você dobra em cima da joelheira, pra proteger em cima e embaixo da joelheira. Tchau, tchau. 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 Tchau.